Nossa, nem pique para vocês. Salve você que jura que já viu. Estamos aqui eu, Léo Sui, minha esposa Paloma e Jujubas. Jujuba Xavier. É nóis. Hoje dia 20 do 12 de 2012. É um dia antes do final do mundo. Hoje nós vamos numa... No lançamento de livro de um fake. O que é um fake? Um fake é aquele cara que engana os outros. Um fake do Juvenal Juvencio. A gente não sabe como que é, mas ele é o oficial na internet. Mais de 20 mil seguidores e ele fala mal dos rivais. Frases como essa. E já apareceu na mídia. Aqui. Aqui. Então a gente vai mostrar os bastidores do lançamento de um livro de um fake de internet. Eu nunca vi isso, você já viu? Nunca vi. Mas juro que já vi. O lançamento do livro do fake do Juvenal Juvencio chamado Whisky com Bolachas. Bom, chegamos aqui no bar São Cristóvão, um bar temático de futebol. E a gente vai falar daqui a pouco com o pai de Juvenal. Eu não sei qual é o nome do rapaz. Sei que ele tá com uma máscara lá e não dá pra ver o rosto. A gente vai perguntar algumas coisas. Qual foi a sua sensação? Que ele não é verdadeira. Bom, agora a gente vai degustar de algumas competiscos aqui. E daqui a pouco a gente vai falar lá com o pai de Juvenal. Tô aqui no bar do São Cristóvão com o pai de Juvenal. Isso, no Twitter. Quer que pegue um livro pra você? Beleza, pode deixar que pegue o autógrafo. Tranquilo, valeu. A gente tá aqui no lançamento do nível pai de Juvenal. A gente tá aqui no São Cristóvão, a gente tá ali atrás. A gente tá aguardando a nossa vez pra gente já fazer a nossa entrevista com ele. Aqui no Leu ainda, vai Juvenal. E aí, vai Juvenal. Qual foi o poste que você mais gostou? Eu não sei, cara. A pergunta é difícil. Não tenho muito apego, não. Eu acho que o do Maris. O Maris dá assunto até hoje. Entendi. E eles surgem do momento? Ou você fica... Na hora, eu não penso nada. Eu nem tenho medo. Eu não entendo. E teve algum poste que você escreveu? Você arrependeu de escrever e queria ter apagado? Quando eu me arrependo, eu apago. Apago? Apago. Você lembra algum que você apagou? Eu lembro de dois que eu apaguei. Pode falar, né? Não posso falar. Um é... Um eu fiz uma brincadeira, que era comparando o Jogaryshene e Verdunas. E era só uma piada. Eu sei que a comparação é ridícula, mas era só uma piada. E nos comentários virou uma discussão religiosa. Sobre religião. O futebol do futebol. Aí eu deleitei. E você acha que futebol e religião deve se discutir? Cara, eu acho que o futebol não tem muita discussão. O futebol é melhor do futebol. E religião é o que não, porque vira briga, né? O futebol é melhor do futebol. O futebol é melhor do futebol. Eles não tomaram nenhuma posição. O que é legal, sim. E o que eu sei é que o pessoal gosta. Relaxa, só parece ser um... É... Porque, cara, é aquela zoação de segunda-feira. Não é com alta. É uma zoação que você pode tirar sarro mesmo. Eu deixo lá no perfil. É rivalidade sim, violência não. Cara, rivalidade tem que zoar mesmo. Tem que zoar os outros times. Tem que ser zoado. Tem que aceitar. Faz parte da brincadeira. Cara, eu acho que tem limite. Só que, assim como... Quem tá escrevendo, quem tá contando as piadas, às vezes erra. É muito um erro tentativo. Eu conto uma piada, você é meio que eu certo. Conto uma piada, você não viu, deu errado. Então, assim, quem tá vendo, também tem que ter tolerância com quem escreve. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra uma boa. E você acha que, se você considerar que errou, você deveria pedir desculpa por um piador? Não tem problema com isso. Não, essa semana mesmo, escrevi uma coisa que eu brincava, que eu citava AVC. Certo. Um cara me mandou uma mensagem em bota falando, cara, puta, eu gosto muito do perfil, mas eu sofri um AVC e não gostei dessa piada. Eu deletei. Eu achei que, se eu brincar com ele, eu deletei tudo. Mas a minha maior preocupação é, eu acho que tem que ter tolerância, tanto do meu lado quanto do outro. Se eu escrever alguma portada de amanhã, que as pessoas sejam tolerantes. Isso é um tentativo. É tudo uma brincadeira. As pessoas têm que ter na cabeça que é uma brincadeira. Não é pra ser levado a sol. Malandre é malandre, mané é mané. A ideia é partir da editora, que entrou em contato comigo, e me respondeu, pô, tão legal o perfil, vamos fazer o livro. Eu achei que era uma boa oportunidade pra eternizar o personagem. E a ideia é só que você vai filmar o livro ou, como vieram com a ideia, pedir pra você escrever e escrever a partir daí? Cara, 90% do livro são só, mas aí eu explico, da onde surgiu a ideia, eu explico o que eu sou o jornal, eu falo um pouco sobre o verdadeiro autor, não preciso, tá tudo aí. Mas a grande parte é registrar e eternizar, uma coisa que, pelo visto, tá legal, né? E essa marca já vai estar atrapalhando, não é? Não, não tem nada de ver, não tem nada de ver. O objetivo não mudou desde o começo, é dar risada, é brincar. Então vamos dar risada com esse livro, se pintar outra coisa lá pra frente, a gente vê, nunca muito preocupado. Eu vou matar, não é, tá? Só uma coisa, essas máscaras, vai vender também? Cara, não sei, não é verdade, eu fiz algumas, elas são amadoras. Eu fiz algumas e é só pra esconder o rosto, pra mostrar que é fake mesmo. E tem alguma pra vender alguma? Não, pra não, o que pra vender, cara? Tem algumas aqui espalhadas no bar, eu não sei se já acabou, mas tá todo mundo perguntando. O pessoal gostou, né? Umas coisas que eu não imaginava, tá meio, nem eu tinha noção. Eu trouxe algumas aqui, deixei espalhadas aqui no bar, mas tô vendo que eu devia ter trazido o mar. Não sabe como é que eu não ia comprar nada. O mar é o chão, o mar é o chão. 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 Pai Juvenal pra vocês, juro que eu já vi.